Fica atento, fica atento, fica atento, fica atento Tô chegando Zodik Toma Zodik, toma Zodik Toma Zodik, mata Zodik, mata Zodik Explode ali Zodik, boa Zodik Boa caramba, meu Nem fudeu, meu É muito bom, mano Olha os outros dois aqui, ó Batei dois, batei mais dois Batei mais dois Muito bom, matamos três, velho Três ou quatro aí, sei lá O que importa é o importante, pô